E... voltamos com mais Total War 3 Kingdoms. Galera, é o seguinte, eu tendo que exigir rendição aqui, não sei porquê. Vamos voltar aqui com onde a gente parou, né? Eu fiz esse cerco aqui na cidade do cara aqui. Ele só tem duas províncias pra gente destruir, né? O Sima e o E entram em guerra com a gente, o desgraçado ali, mas a gente tá tranquilo. A gente tem o Sima e o Ing pra destruir aqui. E vai ter essa outra província dele aqui. Cara, é nosso. Meio que a vitória é garantida nossa aqui, se a gente fizer o cerco direitinho. Enquanto isso, a gente tá vindo pra cá com o nosso general aqui. Eu acho que eu vou ter que passar o turno, sendo muito sincero. Eu acho que eu vou ter que passar o turminho. Porque... Ou eu dou o upgrade aqui, peraí. Guarnição de patrulha. Acho que eu vou dar o upgrade aqui, na guarnição de patrulha. Pra gente não precisar se preocupar com os inimigos. E é o seguinte, eu tenho tarefas aqui. Eu tenho tarefas. Qual que é a cidade que tem mais dinheiro de indústria? Acho que é aqui, né? Ai, caralho, não. Exército não. Aí. Renda de indústria é aqui, se eu não me engano. Indústria. Tudo indústria. Vamos colocar esse cara aqui pra trabalhar aqui. É... Menos seis de comida. Vai lá. Pronto. Renda de indústria. GG, mano. Vamos lá. E vamos passar o turno aqui pra... Esse cara atacar a gente no próximo turno. Caramba, mano. O cara não atacou. Eu acho que ele vai começar a atacar no próximo turno. Não nesse aqui. Meio que... Meio que eles... Olha quanto dinheiro que aumentou por causa de renda de indústria. Eu... Agora eu vou recrutar umas unidades, galera. É o seguinte. Eu vou mandar esses lanceiros embora. Putz, esse cara aqui só tem recrutamento de milícia, né? De espadachim nível baixo. Caramba, mano. Tá. Esse aqui recruta o quê? Esse aqui pode recrutar uns camponeses. Camponeses têm mais dano do que... Do que os caras aqui. Olha isso, cara. O dano dos camponeses. Anticavalaria. Bom contra montaria. Cara. Eu vou recrutar uns camponeses aqui. Acho que... Recrutar uns camponeses aqui... Não tem como recrutar unidades de elite aqui. Com esse cara aqui. Quando ele pegar nível alto... Deixa eu ver aqui, ó. Eu precisava de unidades mais fortes, galera. Quando ele pegar nível alto... Ele vai poder recrutar cavalaria mais forte. Ele não vai poder recrutar... Outras unidades. Que não cavalaria. Deixa eu ver o do meio. O do meio também só pode recrutar cavalaria, mano. Que droga. Deixa eu ver as unidades que ele pode recrutar no nível alto. Só cavalo. Maluco. Tá bom. Vamos deixar do jeito que tá, vai. Não tem problema, não. Aqui o cara vai começar a sofrer... Nesse turno aqui. De fome. O suprimento dele já acabou, mano. Ele já vai sofrer nesse turno aqui. Eu vou continuar o cerco. Não vou fazer mais nada, não. Vamos tentar melhorar a renda de alimento. Renda de... É, renda de alimentos mesmo aqui. Pera, eu tô em guerra com quem aqui? Ah, eu tô em guerra com o desgraçado do... Do outro príncipe, pô. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome do outro cara. É o Juli. Ele ainda não morreu. Filho da mãe. Bom, vamos lá. Eu acho que no próximo turno é esse cara que ataca, hein. É o feitio da inteligência artificial. Ela ataca sempre no turno que a comida acaba. Não no primeiro. Vamos lá. O cara não atacou! Galera, o cara não atacou, mano. Ah, meu Deus do céu. Aí, eu danifiquei as estruturas aqui. Deu uma pequena travadinha zoada aqui, mano. O oito príncipes é bugado. Eu já falei isso antes. Olha isso, cara. Olha isso, cara. É cada bugada que dá. É só no oito príncipes. Bom, a gente danificou umas estruturas aqui. Eu acho que a gente consegue vencer. Vitória pírrica. Eu vou esperar mais um turno pra gente ter o outro buraco cavado na muralha pra gente poder vencer. Como eu tava falando no vídeo passado, retrasado, oito príncipes é bugado, galera. Sinceramente. Toda vez que eu passo o turno, acontece um evento. Dá um bug ferrado no visual aqui. Não no visual, na hora que a gente passa o turno, tá ligado? É muito estranho. Deixa eu ver aqui outras paradas. Eu vou passar o turno de novo porque esse desgraçado não ataca. Eu vou pegar isso aqui. Logística militar. Que era o que eu falei que eu ia pegar. Munição, custo de remobilização, suprimento. Tudo isso é importante. Eu falei que eu ia pegar no vídeo passado, eu acho. E vamos lá. Vamos passar o turno mais uma vez. Talvez o Sima Yue ataque esse... Esse território aqui nosso. E a gente corre pra cá pra defender. Com esse exército aqui pequeno. Eu vou ficar bem pra cá. Eu vou ficar bem pra cá. O território aqui é meu. Aí eu posso me mobilizar pra cá ou pra cá pra me defender do ataque dele. Por enquanto não tem exército nenhum dele aqui. Eu não queria entrar em guerra com o Sima Yue agora que eu queria entrar em guerra com o Império Jin. Sendo muito sincero. Eu queria tomar a passagem aqui. Eu queria tomar Luoyang do Império Jin. Eu queria cumprir o objetivo aqui da rainha, né? Controle a capital. Mas vamos lá. Vamos tentar. Vamos passar de novo. Ah, droga. Ele não atacou, cara. Qual que é o problema desses caras? A espiã retornou. A espiã retardada. Um batedor traz uma missiva. Eu vou pegar. Eu vou queimar. Pronto. Vou queimar a carta que o cara trouxe porque eu quero mais bônus de alinhamento de poder. Um pastor... Cara, eu odeio essa mulher, cara. Essa espiã. Ela só falha. Ela é a pior espiã do jogo, na moral. Bom, vamos atacar. Vitória pírrica. Vamos juntar os dois exércitos aqui. Vamos atacar porque não é possível, né? Acho que agora vai. Vitória incontestável. Que droga, mano. O cara não ataca. É nosso. É meu. Ocupei. Acabou. Beleza. Os caras aqui viraram amigos. Agora acho que eu vou deixar todo mundo aqui, mais ou menos. Pra poder vir daqui... Ou daqui pra cá, ou daqui pra cá. E vou trocar as unidades aqui. Eu acho que eu vou colocar a espada China. Uma boa. Espadachins aqui. E aqui eu vou recrutar mais camponeses. Pronto. Quatro camponeses. GG, mano. Vamos ver o conselho da facção. Novo personagem adicionado à corte. Mais renda de campesinato e população. Saques aos bárbaros. Nananana. Não. Pera aí. Alvo. Vamos saquear o Império Jim? Ou a gente faz foco... Qual que é a minha maior renda? É campesinato, não é? Latifúndio e acordos comerciais. Vamos melhorar a renda? Numa boa. Melhorar a nossa renda aqui. Uai. Sumiu? Ih, sumiu. Uai. Sumiu aqui, ó. Danificar a infraestrutura inimiga. Uais. Nossa. Que zoado, mano. Vamos adicionar um personagem novo, vai. Buscar pessoas talentosas. Vamos levar. Vamos buscar uma pessoa talentosa, então, pra entrar na nossa corte. Caramba, que desgraça, mano. Vocês viram a merda que deu ali? Bom, é o seguinte. Aqui tem os lanceiros, que são bons. Eu vou deixar os lanceiros, eu não vou trocar. Esses arqueiros precisam ser trocados, urgente. A gente precisa de sabe o quê? Palestreiros. Nossa, isso aqui é milícia de arqueiro, mano. Caramba. Eu tenho flecha de fogo? Eu acho que eu tenho flecha de fogo, não tenho? Tiro ardente. É, eu tenho flecha de fogo, pô. Ok, é o seguinte. Eu preciso trocar urgente as unidades desse exército aqui. Ele pode recrutar balestreiro. Mesmo eu podendo recrutar arqueiro de fogo, eu vou recrutar balestreiro. Eu não vou recrutar mais arqueiro de fogo, não. Deixa eu ver aqui. Eu vou trocar todas essas... Esses machadeiros vão ficar, é claro. Mas tudo que for ruim, eu vou trocar aqui nesse exército. E a gente vai ter um exército muito mais poderoso daqui a alguns turnos. Ai, ai, ai. Simbora, galera. Sima Ying, que é paz? Não. Olha que... Olha, filho da mãe, cara. Impediram a logística do meu exército. Meu Deus, fizeram escândalo. Olha isso, cara. Espionagem. Encontrou um acadêmico. Encontrou um acadêmico. Conforme solicitado, o acadêmico confucionista viajou até sua corte, levando vários alunos consigo. Meus ensinamentos são o meu legado. E as ações daqueles que me sucedem são o parâmetro da minha tutela. Por favor, permita-me escolher aquele... Permita-me escolher, mestre e pupilo. Pois quando ambos estão em harmonia, não há discórdia. A discórdia segue-se o caos, cujo miasma putre do corrompe o coração dos homens. Ele ajoelha-se à sua frente e faz a seguinte pergunta. Das virtudes constantes, qual é a mais adequada a governar? Cara. Sabedoria, mano. Humanidade é importante. Integridade. Integridade é importante. Eu quero caráter. Quem que entrou pra corte? Quem entrou pra corte? Essa mulher aqui? Ela tem caráter? Honra. Esclarecimento. Uai. Essa mulher aqui que entrou? Quem foi que entrou? Bom, tá vendo que o cara veio aqui, né, galera? Vamos defender aqui. Vamos ficar bem aqui no negócio de... Esse cara não vai conseguir invadir, tá? Esse cara não tem condições de ir com esse exército que ele tem aqui. Invadir esse lugar aqui e me destruir. Ele não tem condições. É o seguinte. Um exército meu peita aquele um exército do cara. Mas eu ainda posso vir aqui e ajudar o meu aliado aqui, não posso? Agora eu tô naquela dúvida mortal. Vamos trocar as unidades aqui do... Do personagem aqui. Balestreiros. Balestreiro pesado que mata quem usa armadura pesada. Ou balestreiro leve. Vamos usar o balestreiro pesado, vai. Tá na hora de usar umas unidades pesadonas aqui. Pesadão! E... Deixa eu ver. Essa cavalaria aqui. Catafraço Xiongnu. Acho que cavalaria... Eu vou com a cavalaria Xiongnu por bastante tempo. Sinceramente, eu não vou trocar, não. Cara, eu vou andar até aqui. Se o inimigo vier até aqui, pra baixo, eu volto pra cá e defendo. Mas eu acho que ele não vai fazer isso, não. Será que eu consigo atacar o Sima Ying agora? Olha só! Ele tem uma guarnição ruim. Eu consigo emboscar? Consigo emboscar. Talvez eu consiga emboscá-lo, hein? Se ele vier pra cima de mim. Essa é a mulher nova que chegou aqui na corte. É ela. Eu preciso dela... Eu preciso dela como uma generoa. Então eu vou deixar ela aqui. Deixa eu pegar... Aqui. Isso aqui é bom. Acho que eu vou usar ela como comandante de algum exército, sinceramente. Desse jeito... Desse jeito, o bônus dela vai ser melhor aplicado. Ué, por que que esse cara tá puto? Anseia por uma posição melhor na corte. Maluco, você é chato, cara. Eu não posso te dar uma posição na corte. Essa mulher não vai espionar pra mim porque ela é ruim. Essa dou joane. Ela sempre fracassa na hora de espionar. Talvez eu crie um exército novo com ela e essa nova... Essa nova personagem da facção aí. Mas vamos lá. Vamos passar o turno. Ah, olha isso. Sima aí o Ué, que é paz com a gente. Ele quer que eu vire vassalo. Vai tomar no seu cu. Mano... Ele tem um exército... É... Ele tem um... Eu vou pegar qualquer merda aqui. Ele tem um exército bem pesado ali em cima esperando a gente. Não sei se vocês estão vendo ali. Ele tem esse exército aqui e tem esse exército aqui, cara. Porra, mano. O jogo é babaca. O jogo... O jogo quando ele quer ser escroto, ele é escroto, velho. Como é que pode, cara? Vamos vir pra cá, mano. Não sei se a gente vence o exército dele. Cara, que merda, hein? Vamos voltar pra cá. Vamos fazer paz com o Sima Ying. Vamos cobrar um dinheirão. Fazer paz com o Sima Ying. E vamos lutar só contra o Sima e o Ué. Porque esse cara aqui já foi... Na real, não... Ai, cara. Que raiva que me dá, velho. Na moral. Como é que eu faço agora? Vamos negociar um acordo aqui. Eu vou... Eu vou tirar um dinheirão dele. Pra gente fazer paz. Vou tirar um dinheirão dele, mano. Pronto. Cara, ai, maluco. Se não fosse esse maluco atacando a gente ali em cima, eu ia até o final com essa cruzada aqui atrás desse desgraçado. Ahn... Será que se eu atacar esse cara aqui... Agora eu tenho uma vantagem? As unidades dele são tão ruins, cara. Tipo, eu queria obter uma vantagem, enfraquecer ele... Pra conseguir ter uma luta melhor. Eu acho que eu consigo atacar. Ou é uma burrice? Sem tamanho atacar esse cara aqui. Um exército melhor do que o meu... Cara, o exército dele não é melhor do que o meu. As unidades são ruins. Os arqueiros são ruins. Eu acho que eu... Eu acho que eu dou conta de vencer esse cara aqui. Vamos lá. Derrota corajosa? Deixa eu ver o mapa. Ah, não, galera. Ele tá naquela posição fechada. Ele tá... Como é que se diz? Ele tá fechado ali. Ele fez aquela posição de defesa de... Puta merda, mano. Ele fez aquela posição que ele fica quando tá defendendo... Esqueci o nome. Vamos emboscar aqui. Ele tá com a parada armada aqui, ó. A barraquinha. Filho da mãe, velho. Ele tá com a barraquinha armada. Vamos lá. Vamos passar o turno mais uma vez pra ver se a gente consegue atacar... Se a gente devastar esse exército dele aqui... A gente consegue botar alguém pra ficar em guerra com o Sima Ying aqui. Talvez. Meu Deus do céu. Ele ainda tá ali. Parado. Ele ainda tá ali parado. O desgraçado ainda tá ali. É... Eu vou até lá. Eu vou atacar ele. Vamos lá. Derrota acirrada? Como assim, cara? Como assim derrota acirrada, velho? Ah... Por que derrota acirrada se ele tá... Eu tenho um monte... O jogo não sabe que eu tenho catapulta, né? Vamos lá. Vamos iniciar a batalha. Tamo aqui. Cara, eu vou fazer um ataque por um lado só, galera. Eu não vou... Não vou inventar nada muito mirabolante, não. Vem todo mundo pra cá, pro meio das árvores. Faz a defesa. Vem os lanceiros pra cá. Vem pra cá todo mundo. Os cavaleiros vêm pra cá. A gente vai usar os cavalos aqui pra embolscar quem vier atrás da gente pela lateral aqui. Tem você aqui no meio. Tem você aqui no meio. Na real, vem pra cá. Eu vou fazer um... O fake gap, né? Que é a abertura falsa aqui no meio do exército. Pra gente botar os espadachins aqui no meio. Então quem vier vai tomar a charge dos espadachins. Ahn... Nossas armas de cerco... Vem pra cá. Mete bola de fogo nos caras ali, que vai ser o... O correto. Eu não sei por que o jogo não entende o poder das armas de cerco. O jogo fala que a nossa desvantagem é maior, mas... Por quê? Tipo, tamo ganhando. Só por ter arma de cerco a gente já é mais forte. Vamos lá. Vamos passar. Vamos lá. Atira, desgraçado. Por que você não tá atirando? Aê! Nossa senhora, olha isso, mano. Vamos acabar com eles. Não vai sobrar nada. Tamo queimando tudo. Vamos tacar a bola de fogo aqui no meio. Pegar essa infantaria mais forte aqui. Tamo queimando todos os prédios deles. Nossa, olha a moral desses caras, mano. Matar todo mundo. Olha isso, mano. Aqui, esses caras não aguentam. Não aguentam trocação, não. Acho que já chega de fogo. É melhor utilizar arqueiro normal. É fogo não, é pedra normal. É arqueiro não. Vamos duelar com esse cara aqui? Eu acho que a gente consegue duelar com esse cara aqui, hein? Vamos lá, cima. Ah, já derrubei. Como esse cara é comandante e ele é nível... 6, eu também. Vamos ver se a gente ganha dele. Se ele morrer, a vantagem é nossa. Vamos continuar lançando pedra nos inimigos. Vamos bufar aqui. Bufa nosso general aqui. Vamos lá. 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 Tá morrendo tudo para os arqueiros aqui, mano. Não tá sobrando um. Cavalaria dele é fraca, né? Vamos mirar ali. Naquelas milícias de G que estão paradinhas lá. Eu acho que a gente ganha esse duelo, hein, galera? Não pode deixar esse comandante vivo, não. O cara enche o saco, comandante, velho. Eu acho que a gente ganha esse duelo, hein, galera? Eu acho que a gente ganha esse duelo, hein, galera? Vamos meter pedrada aqui na frente agora. Eles não aprendem, mano. Olha os crossbow matando todos os fazendeiros deles aqui. Pior coisa que esse cara fez foi ficar preso aqui dentro. Aê! Sima lanza em seu duelo. Os caras entraram em rage, como sempre acontece. Vamos vir para cá. Fica escondido aqui. Vamos lá. Vamos lá. A mulher ali está fora de controle para a gente duelar com ela. Cadê a Cavalaria? Vamos atacar esse cara aqui. Vamos duelar com a mulher aqui? Eu estou com menos vida. Será que eu ganho? Eu tenho menos vida que ela. Vamos atacar ele aqui. Não! Ele passou, velho. Vamos atacar aqui. Vamos acabar com esse maluco aqui. Vamos tirar os crossbows daqui. Ele vai morrer. O Sima Yue vai morrer. Está fazendo cagada, Sima Yue. Eu vou bater em você, Sima Yue. Você vai morrer. Oh, 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 oh. Vai cair no chão, otário. Não adianta ficar pulando. Não adianta ficar pulando. Putz, só perdeu o duelo. Deixa eu fugir do duelo. Ela ficou bufada, velho. Agora que eu vi... Quase que eu perdi o duelo porque deu o buff de parente falecido ali. Tem esse buff no jogo. Parente falecido. Quando você... Perde um personagem, acontece isso, mano. Eu já me ferrei várias vezes por causa desse buff, hein. Acho que só nessa campanha aqui, mano, eu perdi as contas. De quantas vezes esse buff aí me prejudicou. Vamos buffar todo mundo. Vamos atacar aqui. Morreu. Matamos todo mundo. Não tem mais general lá. Não tem mais general do outro lado. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Ficar aqui com as catapultas aqui, mano. Cavalos venham pra cá. Não tem torre aqui. Eu não vou aproximar as unidades corpo a corpo porque... Não acho que tem a necessidade. Eu vou deixar elas aqui, safe. Eu ainda vou ter que lidar com as cavalarias dele que ficaram aqui, cara. Isso é meio irritante, mano. Recua, tá morrendo aqui. Maluco, o cara não foge. Os arqueiros extremamente dedicados aqui à luta. Aê, fugiram. Beleza. Tadinho, mano. Não vai sobrar ninguém, galera. Beleza. Vamos lá. Vem com esses lanceiros aqui. Vem com esses lanceiros aqui. Vamos ter que manejar os cavalinhos aqui pra atacar os caras aqui. Acho que a nossa infantaria com espada de duas mãos é muito boa agora nessa situação. Vambora. Vamos. Vamos. Pelas costas. Vamos. 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 Acabou Foi uma batalha demorada Porque a gente lutou safe Mas é isso, mano É assim que se faz uma batalha dessa Vencemos esse aqui E perdemos pra essa daqui Princesa Pei Princesa Pei Me dá recrutamento aí Pronto, expulsamos daqui, mano Você tá louco? Vai embora daqui Ah, tem um outro exército aqui do lado Aqui Eu tenho como atacar? Eu tenho como atacar aqui E esmagar de uma vez por todas ele Pronto, acabou Ganhamos aqui Dinheiro Que eu não sou trouxa Esse exército aqui Dela Ganha do meu Acho que dá uma baita de uma batalha foda O exército aqui dela aqui Acho que dá uma batalha bem foda Esse exército aqui Acho que eu vou correr pra cá, mano Tomara que ela não venha pra cá Se ela vier pra cá A gente vai ter problema Nossa, danificaram tudo meu, cara Maldiço Acho que foi eu mesmo no cerco Parando pra pensar Agora acho que foi eu, idiota Na batalha de cerco ali Que danifiquei, né? Aqui em Bohai A gente não tem chá, né? A gente não tem casa de chá Então vamos fazer isso aqui Secretariado Eu queria destruir o Sima Ing Mas o cara me atacou O que que eu faço agora, galera? Olha como é que eu tô expandindo Tudo errado, velho Eu queria expandir pra cá Pra cá, pro Rio E tomar o Império Jim pra mim Mas eu tô sendo obrigado A expandir errado Porque o jogo me obrigou A expandir errado Olha só Vamos mandar essa mulher aqui Espionar o Império Jim Vai, espiona aí Ou eles vão declarar guerra contra a gente Ih Eu acho que é melhor espionar outros, né? Espionar a vizinha aqui A Pei Min Shu Princesa Inferior Espionar o Sima Yue Vamos espionar o Sima Yue Mesmo ela sendo ruim Talvez ela consiga colocar uma rede infiltrada ali Talvez, assim Um talvez bem Por favor, consiga Um talvez de Mano, consegue aí, pelo amor de Deus Pra gente ter vantagem Vamos ver as pesquisas aqui Mais munição Mais suprimento Nível inicial pra todos os recrutas Custo de construção militar Exército disponível Vamos pegar Vamos pegar sacrifício para os espíritos Vamos aumentar a renda Que a gente vai ter aqui Vamos embora Olha só Fomos atacados Seguinte Deixa eu ver isso aqui Cara Dá pra ganhar isso aqui Na moral Eu acho que a gente consegue equilibrar isso aqui Com a nossa cavalaria roubada Ir pra cima delas e... Deixa eu ver aqui Ela é fraca Você é fraca Você é fraca Dá pra duelar com você E acabar contigo Vamos lutar Deixa eu ver um negócio aqui Eu vou fazer a minha defesa Bem aqui atrás desse rio aqui Eu acho que eu consigo ganhar Na moral Vou botar todo mundo aqui Atrás do rio Bem aqui atrás do rio Que é o certo Botar dois lanceiros aqui Camponeses Deixa eu ver os camponeses Lembrando que eu só recrutei eles Porque eles são baratos, né? Tem bastante dano Eles... Repelem investida contra a montaria Que é uma... Que é muito bom E são baratinhos E vem aqui Pronto Tira o modo escaramuça Skirmisher Nossos generales Venham pra cá Deixa os dois aqui Esse aqui Porque dá moral Fica na frente Esse aqui também Pra duelar 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 Torre Torre de sérico Fuego Vamos lá Eu vou atacar A cavalaria dos caras Vai ser uma dogfight aqui Vamos lá Vamos lá Eles vão ter que vir pra cima de mim É uma pena não poder usar formações avançadas com as milícias, né? Mas é o que a gente pode ter É o exército que a gente tem no momento Eu acho que o maior problema desse exército inimigo é cavalo e espadachim de duas mãos O resto não é problema não A gente pode acabar com todos eles Tem quatro cavalos ali, mano Deixa eu ver se eu posso duelar com alguém Sabe o que é engraçado? Eu ganho de todo mundo em duelo A gente vai ter que duelar com pelo menos duas personagens ali, galera Não vai dar pra duelar com uma só, não Eu vou botar esse cara aqui talvez pra duelar O Lu Yun E o Ho Jun pra duelar Ho Jun, Ho Jun Eles tão andando na água Cês tão na água, porra Cês são idiotas, mano Cês tão andando na água, cavalaria burra Cês tão na água, cavalaria burra Beleza Beleza Começa a nossa dogfight aqui de cavalo Recua, porque tem lanceiro Tem que atrasar eles, mano Infelizmente vai ter que ser assim Rapaz, o que se eu duelar com a mulher? O que se eu duelar com a mulher? Vamos duelar com a mulher enquanto os cavalos caem na porrada aqui? Talvez a gente vença o duelo com ela Nunca se sabe Vamos atacar essa cavalaria aqui mais fraca Se a gente se livrar de pelo menos uma ou duas A gente tá na vantagem já Maluco, que duelo Dá um dano aqui, maluco Já dá um danão em área ali Ela tá morrendo, galera A gente tá ganhando Cara, tem uns lanceiros Tem uns lanceiros Com uns milicianos vindo aqui, Ana Pra cima da gente Ela tá morrendo aqui Oh, crossbow Tem crossbow aqui Eu vou matar esses crossbows aqui Ela vai morrer Ela vai morrer Vai morrer, comandante Vai morrer, comandante Morreu, conseguiu GG, mano Agora as tropas que ela tava liderando vão ficar mais fracas Que é um efeito do duelo, né? Duelo enfraquece as unidades inimigas que perdem em duelo Vamos duelar com essa daqui Não quer duelar Filha da mãe, mano A mulher não quer duelar comigo, cara Que mulher filha da puta Pronto, já corre pra cá Por que que você não quer duelar comigo, filha? Porque eu matei sua líder? Eu matei a grande líder? Você me acha indigno de duelar com você? Aqui tá morrendo ela Ela vai morrer Não quer duelar comigo, vai morrer Tomou Tomou uma machadada na boca Pra deixar de ser estúpida Eu tô... Ai, droga É foda, mano Tu tenta... Tu tenta andar aqui nesse lugar, cara A cavalaria te puxa Te prende no combate ali Tu não tem como fazer nada Mata aqui Mata aqui Toma Nossa É nossa Tamo ganhando Essa mulher aqui não vai vazar não, mano Vai embora daqui Vamos bater nela Nossa senhora, cara Eu consegui sair dali Mas a cavalaria ainda tá presa, cara Olha isso aqui Vamos lutar aqui Ela vai morrer Vamos vim aqui Maluco Você ficou parado De novo O cara tá agarrado aqui O cara não anda O cara não quer lutar Porra Tô querendo que o cara corra O cara parado Vou pular aqui no meio Agora Agora com os três generais lutando aqui Com os três comandantes aqui A vitória é nossa aqui, mano Tem essa não Vem pra cá Pra poder meter flechada Corradão em área Vem pra cá Esses caras aqui vão dar trabalho Esses guardas lanceiros aqui, hein Cara O inimigo não quer arredar, né Os caras não querem fugir não, velho Os caras querem lutar até o fim É isso que é determinação Isso que é determinação dos caras, velho E aí Acabou Ok Beleza, fizemos Foi uma batalha boa E necessária, tá Nós humilhamos os inimigos Se eu matar ela, eu ganho Cota de malha proficiente Uniforme de patrulheiro Cara Eu vou matar as duas Ela vai ficar me devendo Não, você me atacou, você vai morrer Mata as duas aqui Acabou Vou pegar a reposição É isso, cara O cara tão puto um com o outro Aqui, beleza Ganhamos um monte de item aqui Mestre de não sei o que Deixa eu colocar esse cara aqui no No Simalan Pronto, autoridade, renda Vai ser muito melhor É isso, galera Acabamos com a mulher, mano Aprender a não se meter Não se meter mais com a gente Aprender a não se meter mais Com o exército do futuro Aqui, mano Só tem gente foda Nesse exército aqui, cara Hum, alistamento Não Campanha ao comandar Não Vamos pegar mobilidade Velocidade da comitiva Minha cavalaria agora é mais rápida Eu devia pegar cavalos melhores Pra minha comitiva Agora eles me odeiam O... A facção inimiga Eu vou... Eu vou ter que ou destruí-lo De uma vez por todas Tipo agora Vem aqui com... Com esse exército aqui Faz um cerco aqui Deixa eu ver se essa madeireira é... Nossa Tem uma guarnição muito boa aqui É... Eu talvez consiga vencê-los Se eu juntar dois caras aqui Vamos vir aqui Vamos vir aqui Vitória... Ah, GG, galera Vencendo Acabamos com ele aqui Nesse... Nesse turno aqui Nós... Aparentemente a gente venceu Quase todos os duelos Esse cara aqui Sem condições Eu quero esse arco imperial Essa mulher aqui Eu vou libertar Pronto Ocupei Bom, eu vou encerrar por aqui, mano Nós tivemos duas batalhas gigantescas Nesse vídeo aqui E nós já alejamos o nosso inimigo aqui, galera O Sima Ying vai ficar ali É... Eu não queria entrar em guerra com todos os príncipes, tá? Mas eu não controlo isso Eu entro em guerra com um príncipe O outro entra em guerra comigo, cara Eu não queria odiar todos os príncipes Não é minha intenção Eu não queria Tretar com todos eles Eu vou usar esse arco imperial aqui Pronto Agora eu posso montar Atirar montado E acabar com os caras Você tá com uma armadura boa, tá? Bom Eu vou encerrar, galera Obrigado por terem assistido Eu vou destruir o Sima Ying ainda, tá? É... Ele não tá... Ele não tá seguro Ele não tá a salvo da minha ira Tá? Eu vou acabar com ele Eu serei o príncipe usurpador Eu vou tomar todo o império pra mim Falou, fui!